E olha só que caso absurdo, gente, um rapaz de 23 anos é suspeito de se passar por psiquiatra, fazer consultas online e até receitar medicações em São José do Rio Preto. E é pra lá que a gente vai agora porque a repórter Carla Esquizato tem ao vivo as informações pra gente. Carla, boa tarde, é com você. Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. A polícia ainda não sabe há quanto tempo esse homem atuava aqui na cidade, viu? Mas já descobriu que ele fez várias vítimas por aqui. Ele usava o nome também, o registro de um médico de Campinas. Na casa desse homem, os policiais encontraram um receituário em branco de uma clínica aqui da cidade. Na residência, foram encontrados também alguns materiais como seringas, jaleco branco, estetoscópio e também receitas de medicamentos antidepressivos. Segundo a polícia, no momento do cumprimento do mandado, o homem não estava em casa, mas ele se apresentou logo em seguida, por isso então não houve flagrante, ele não foi preso. O rapaz, ele confessou, sim, que ele usava esses documentos falsos e disse que conseguiu o CRM do médico pela internet, viu, Jéssica? Olha, Carla, eu ainda não sei por que esse pessoal insiste em fazer esse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia, com tanto curso de medicina ofertado aí, né, na região, na cidade, gente, é só ir lá fazer o curso, né, e aí se especializar, tirar a carteirinha e ser um profissional. Aí o problema é resolvido. Agora, colocar em risco a vida de inúmeras pessoas é uma situação complicada. Carla, bom trabalho pra você, viu? Então, vamos lá.